Bate um de cabeça. Bate um de cabeça. Matou! Olá galera, mais um vídeo do canal Final Level. E hoje temos aqui FUTINUCA. Que que é o FUTINUCA? É a sinuca com a nuca. Vai! Futebol de sinuca. Futebol de sinuca, é isso aí. Olha, eu queria falar uma coisa antes. É de dupla, né? Quem estiver na minha dupla, se prepara que vai perder, com certeza. Eu sou muito ruim, eu sou o pior do mundo. Tem o cachilho, quem perder vai ficar no paredão e a gente vai bicar a dupla que perder. Vai tomar a bicuda, é isso mesmo. Toda da bola, vai ter um cara ali, ó. Cara, eu tô cada vez mais de informação, eu tô gostando, vai disso. E quem ganhar, vai ganhar a medalha. A medalha eu preciso. A dupla vai ganhar a medalha, é isso aí. Eu acho que eu vou tomar bicuda, velho. E deixa o like nesse vídeo, galera, que vai ter agora a dancinha do like em conjunto. Caramba, primeira vez no Final Level. A dancinha 4. Você que inventou a dança. Caia, 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 caia. Caia, 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 caia. Vai, bora, bora, bora. Direito, esquerda. O que que é isso? O que que é isso? Vai estar posicionadas aqui as bolas azuis, as vermelhas e a gente tem que usar a branca pra matar os correspondentes. E tem a regra da sinuca normal, velho. Se você bater na bola da cor do adversário tá eliminado, tá eliminado não, cai uma bola do oponente do adversário. Se sair também. Se sair do campo, cai outra bola. Se não acertar nenhuma bola, cai outra bola também. É a mesma regra da sinuca. Você não sabe a regra da sinuca? Procura no Google. Então vai 0,11. 0,11. Não tem como, 11 mano. Quero sugestões aí, 0,11, 0,16. Tem que ter um quadrão aqui, um quadrão. 0,16. 0,16. 0,16. 0,16. O que que esse porra é? Dá uma pulgada, dá uma pulgada. 0,16. 0,16. 0,16. 0,16. 0,16. 0,16. 0,16. 0,16. Dois mil anos depois. 0,16. 0,16. 0,16. Nunca perdi no Paulo Iba. 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 E Victor. Hoje. Vamos começar. Então. Invadiu, invadiu. Pouco ganho, tá maior que eu já. Pode começar. Quase já perdeu o jogo já. Próximo aí. Mano, vai você que você falou que era profissional de futebol antigamente. A gente tá com a na vermelha, né? Uuuuh. Muita história. Muita história. Muita história. Calma, calma. Vixe! Gênio! Gênio! Gênio da bola! Caraca, olha isso aqui, olha isso aqui. É só bater aí, mano. Boa. Calma, calma. Vai lá, caiu. Calma, calma. Calma, calma. Vai, pera aí. Desculpa, calma. Oh. Oh. Descendo o like. E aí, qual que vai? Qual que vai? E agora? Sabia que sai de força. Agora tem que tirar uma, né? Tem que. Caraca, velho. O chefe falou que era profissional de futebol. Ele já perdeu a bola, mano. O cara que tem a ver, falei ainda. Eu já vou profissional, mas era mais novo. Olha o coelho, o coelho tá resgatando a bola, mano. Agora a gente escolhe, né? Agora a gente escolhe o cara. O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Com essa destreza jogando aí, parei mesmo. Eu não ganho mais nada disso. Olha, eu vou matar a primeira, galera. Olha. Calma. O que é isso, porra? Vai bater que... É mais de bicão, velho. Esse tá assim nunca mesmo não, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Entrou, entrou, entrou. Entrou, entrou. Vem para a cama, para a cama, para a cama, para a cama, para a cama. Vem, 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 MariCraft. Cadê, cadê Araldo Céu? Vem, juiz, vem, juiz. Tá vendo alguma coisa? Que isso, cara? É muito ruim, mano. 50 reais. 50 reais. O cara nem envia a bola. Tá lá no mundo quadrado para ele, velho. Ó, a próxima vez. Ó, vai. Vamos bolear assim. Ah, que que é isso, velho? Pior que eu, mano. Vou jogar assim, igual essa trivela, trivela. Caraca, mas você tá muito forte, mano. Tem um pouco, essa bola vai de papelão. Olha lá, ainda grudou a dúvida. Olha lá. Que merda, hein? Não! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Não, peraí. Tá zoando. Obrigado, tamo junto. O treino hoje, eu pago a janta hoje. Vamos tirar aquela lá. Vamos tirar aquela lá. Aqui tá mais perto, gente. A gente que escolhe. A gente que escolhe. Essa daqui. É mais perto da boca, hein? Não, cara, não. Peraí, ó. Aqui, ó. A sua tava encostada aqui no bagulho aqui, meu parceiro. Tem que ver o ponto do diretor aqui, ó. Mais perto da boca. Pronto. Vai quebrar o contato. Vai, próximo. Agora sou eu, agora sou eu. Bruno, pelo amor de Jesus. A gente coloca essa aqui e a gente ganhou. Errou! Isso é um pouquinho com força. Caiu, caiu, caiu. Ó lá, ó lá, ó lá. Ali não dá pra chutar a viagem. Vou te falar só pra quê, cara? Tu não consegue bater na vermelha que bate na azul que empurra a nossa? What? Não, eu posso. É porque aqui não dá, ó. Vai jogar pra lá. Tenta finalizar essa aqui, então. Não! Não, não, não. Quem confia? Já digita um no chat. Quem confia? Respeita a história! Respeita! Ó lá, quase caiu, meu amigo. Quase, quase, quase. Tô nervoso, cara. Ficou divertido. Aí, tira daqui, né? Obrigado, hein, Robin. Você assaltou ali a janta minha? É mesmo, né? Matou. Agora vai mais uma. É verdade, é. Tá desanimado com ele, hein? É, o coelho tá morto. Ê, boa! Gordi, 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 Gordi... Gordi, 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 Gordi. Ficação psicológica, Gordi, Gordi. Vai lá, vai lá, vai lá. Ha, 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 ha! Nunca fez... Cara... Ai, o louco, o louco! Eu sei nunca, não vamos! Não, pelo amor de Jesus Cristo! Eu nunca lhe fez, velho, o bagulho. Deu uma volta. Não dá, não dá, não dá. Sério mesmo, sério mesmo. Aqui ela não vai, é lei da física, não dá, pô! Ah, é... Ah, é... Carreiro! Ah, rapaz! Se tocar na bola vai valer! Sou eu de novo? É. É lógico, aí você matou um, agora eu vou. Nossa, quase que se matou. Boa, caiu! Boa! Olha! Chefe, agora tá na tua mão. Nossa! Eita! O que você tá fazendo? Não pegou! 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 Júnior! Mexeu, mexeu! Muito ruim, chefe! Não, relaxa! Tem, tem! O que é isso? O que é isso? Antes da dieta! Antes da dieta! Eu vou comer o seu bolo! Segunda partida! Eu vou começar, então! Vai, Caio! Boa, boa, boa! Caralho! Já vamos perder uma bola já, velho! Não, acho que daqui eu acerto lá, mano! Eu acho! Não, não acerto não! Opa! Peraí! Bolão, bolão, bolão! Caraca! Aí mandou a pose lá! Vai, Rob, agora é a tua! É muito ruim, velho! Ganhamos! Acabou! Acabou uma! Desempate, desempate! Obrigado! Caraca! Cadê meu mano? Final Round! Terceira partida! Quem ganhar essa, ó! Peraí, peraí, peraí! A nossa é azul? A gente faz, a gente ganhou! O nosso é azul, então! Então vai! Ó, Beto, calma! Vem! É, vem! É, vem! Ó, se pegasse no seu pé era menos uma, hein? Caraca! Ó, foi bom! Ó lá, ó lá, Caio! Opa! Vou tentar armar essa aqui pra tu já! Mas cuidado pra você não empurrar deles! Relaxa! Valeu, hein? Brigadão, Chef! Mais pro pai! Ali! Agora é a vez do Robin! O Robin é nosso! O Robin é nosso! Cadê? 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 Cadê o Maranhão? Já prepara! Cuidado pro negocio! Já prepara, mano! Mas agora eu vou matar a azul ali, ó! Errou! 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 Errou o quê? Sai daqui, sai daqui! É com você, Caio! Não! Não! Uuuu! Trivela não, mano! Você tá de meia, mano! Trivela não, mano! Confia! Quase! Tá quase! Tá quase! Não, 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 não! Tá emocionando! Vai lá, vai lá, vai lá! Morri! Cego, né, pô! Robin! Ah, Robin, faz o passo ali, ó! E pula! Pula! Pula, hein! Pula pra não pegar você, pô! Aí, pronto, mano! Coloca uma dessa! Coloca essa! É só ajustar aí, vai! Muita pressão aqui, galera! Vai, Ronaldinho Gaúcho! Olha pra lá! Jura! Olha pra lá! Ronaldinho Gaúcho! Confia! Olha pra lá! Confia, porra! A Branca quase entrou! A Branca quase entrou! Armanessa na outra lá! Você escolhe! Eu acho mais difícil agora, hein! Tá bom, tá bom! Foi o que deu pra fazer! Pelo menos tá no canto! Tá bom porque colou, né? Não! Quase, velho! Cheb! 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 Aqui, ó! É aqui, ó! Aí mesmo, aí mesmo! Vai espalhar, vai espalhar! Fó! Fácil! Agora é o Robin! Tenta atirá-la daí só! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Vamos colocar lá no último! Tu que escolhe! Tu que escolhe! Armou, armou! Não! Colocou, colocou, colocou! Ae! Ae! Pô, a grama, a grama tá irregular ali, Juiz! Uuuu! Ih, colocou a noé! Ó, ó, ô chefe! Tem que ser bem no cantinho ali, mano! Tá ligado? Entrou! Opa! Não, não, não! Entrou as duas! Entrou as duas! Entrou, entrou! Boa cabeça quadrada! Meu Deus! Boa! Tá bom, tá bom! Mandou bem! Mandou bem! Que que é isso, mano? Chegou a hora! E aí, chefe? Só vai e faz teu nome! Tá meio longe, mano! Quê? Bruno, pelo amor de Deus, velho! Vou chamar até o Cameramaza aqui! Cameramaza, eu vou sentar! Falar aos senhores o seguinte! Meu amigo Neymar Júnior, ele brinca da seguinte forma! Quando você faz isso e não coloca nenhuma bola, você tem que passar embaixo da mesa, tá ligado? Ele tirou uma! Que uma? Sabe contar? Então vocês dois vão passar embaixo da mesa pingue-pongue, alright? Mas tem que ganhar! Agora! É agora! Beleza? Então vai! Vamos na seta! Que cama de gato, vai! Cara de gato! Ele foi muito rápido! Nem eu acreditei que eu acertei, velho! Vai! Vai! Nossa, que hora! Duíça encarpada! Parabéns! Coxinha! Que coxinha que é, velho! Agradeço mesmo! Agradeço mesmo ao Robinho! Valeu! É o nosso interesse! Robinho da seleção! Robinho da seleção! Robinho da seleção! Obrigado, cara! Muito importante esse título! Junto junto! Parabéns, cara! Parabéns! Galera, se liga! Olha o tamanho da perna do maluco, velho! Quem vai tomar? Meu Deus do céu! Se eu tivesse ali, eu ia chorar, velho! Nossa, mano! Vou dar uma agora no Robinho! Vai, mais uma, mais uma! Não, não! Quer quanto, Caio? Vai dar no Caio! Agora no Robinho! Meu Deus! Nossa senhora! Ninguém já acertou! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! E morreu! Deixa seu like! Compartilha esse vídeo! Dança do like de novo! Você vai passar por embaixo! Acabou, acabou! Vai passar embaixo da mesa! Meu amigo Neymar Júnior, ele brinca da seguinte forma! Quando você faz isso e não coloca nenhuma bola, você tem que passar embaixo da mesa! Vem, câmera! Vem correndo, vem correndo! Vem, vem, vem! Nossa, velho! Deu o joelho todo cagado aqui da outra... Calma, calma! Vem aqui, pede o like! Por que eu tô todo cagado? Pede o like! Não esquece! Ó! Deixa o like! Ó o meu joelho do outro gameplay! Te dá dano sangue aqui, cara! Isso é o final level! Tamo junto! A dancinha aqui, ó! Valeu, galera! Fui! Fui!